Saudade E naquelas frias horas Desperta a paixão Rasga o coração Não sai do meu lado Traz na minha boca fado Desperta a paixão Rasga o coração Não sai do meu lado Traz na minha boca fado Não afado Sai saudade Não afado sem chorar Quando o sentimento invade Não se pode calar É assim que nasce o fado Plano de verdade É assim que foi dado Não afado sem saudade 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 de mim Traz na minha boca fado Para encontrá-la Vai se a cantar Não sai do meu lado Não afado sem saudade Não afado sem chorar Quando o sentimento invade Não se pode calar Não se pode calar É assim que nasce o fado Plano de verdade É assim que foi dado Não afado sem saudade É assim que nasce o fado Plano de verdade É assim que foi dado Não afado sem saudade Não afado sem saudade Não afado sem saudade Não afado sem saudade Obrigado.